Boa noite a cada um de vocês, aos internautas que nos assistem, a André e Marina, ainda tem Thelma e Rosana, tem Rodrigo que está ali. Eu sempre mostro o Rodrigo, porque Rodrigo a gente não vê tanto, mas está ali. E nada melhor do que falar do que a gente não vê para falar sobre sociedade à luz do Evangelho, que é tentar ver o que a gente não vê. Esse texto, esse artigo, Sociedade, ele se encontra no livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Que sempre é bom, né? Essa releitura de Chico Xavier, esse espírita que é considerado completista. Um dia chegaremos lá, ou seja, nele se encerrou todas as as dons mediúnicos e toda uma vida de perfeição, de amor e de luz, para a gente chamá-lo de completista. Também estamos no momento de 90 anos de Edivaldo Franco, nos ensinando sobre viver sociedade e viver sendo espírita em uma sociedade que nos desafia. Em uma sociedade que, por vezes, a gente diz, por que estou aqui? Por que nesse lugar? Por que nessa família? Por que nesse trabalho? Por que nessa cidade? Por que nesse estado? Por que nesse país? Ou seja, tantas interrogações que fazemos ao longo da vida. E esse texto, ele vai nos dizer, esse estar aqui é reflexo do nosso interior. É o chamado do nosso espírito a uma aprendizagem nesse lugar. Quando nós falamos assim na doutrina espírita, pode parecer uma ideia de comodismo. A gente nunca quer falar isso. Não é para ficar nesse lugar, sentado tranquilamente à beira da sombra, achando que não está. Mas repara, no processo de necessidade do nosso espírito, tentarmos caminhar para a luz. Tentar compreender as demandas dessa existência no grupo em que vivemos. A ideia é eu no grupo, mas também, se ele é reflexo de mim, como eu estou agindo e o que eu estou emanando para esse grupo. E a gente pode pensar em qualquer grupo. Vamos hoje pensar no primeiro grupo, família. Eu imagino que todo mundo aqui tem uma família santa, purificada, que já ultrapassou a necessidade da evolução. Então, só veio aqui, né, Bete, para fazer o melhor. Mas, tirando nós que estamos aqui, a demanda desse grupo familiar, que a gente olha assim, por que esse pai, por que essa mãe, por que esse irmão, por que essa sogra, por que essas demandas que se repetem? E nós entendemos, quando compreendemos a imortalidade da alma, isso já todo mundo já entende, né? É um princípio da doutrina espírita, a imortalidade da alma. O que significa dizer que nós somos reencarnacionistas, que nós acreditamos na vida além da morte, que nós acreditamos que nós estamos vindo de várias sucessões de existência. E quando nós ficamos nesse porquê, essa alma nossa que está à busca da luz, assim como o girassol, ela paralisa. Ela paralisa porque, às vezes, essa pergunta pode nos levar a uma imobilidade. E é uma imobilidade conflitiva. Se eu quero as razões, eu não saio do lugar. Mas, se dentro dessa concepção de imortalidade, de reencarnação, de planejamento de vida, de saber, estou nessa família agora. Por que o meu espírito, que é imortal, escolheu ou precisou desses próximos, tão próximos, tão próximos, que eu não consigo sair de tão perto, é para alguma coisa. Então, a gente transforma um pouco esse porquê para um para quê. E quando eu olho assim para aqueles anjinhos, tudo do Senhor, de manhã cedo, repetindo as mesmas coisas, o marido que repete as mesmas coisas, a sogrinha que repete as mesmas coisas, e eu pergunto porquê, eu chego no lugar de querer entender uma realidade que ainda é pequena. Mas, se a pergunta for para que nós estamos juntas? E eu coloco isso à luz da doutrina, à luz do Evangelho do Cristo, a resposta pode ser outra, pode dizer, O que você desafia em mim? Paciência? Tolerância? Você desafia em mim a necessidade de amar? O que você quer me ensinar nesse grupo familiar? Estou falando agora de sociedade, de um grupo menor, mas que é o grupo de todos nós. E sempre um muito necessário. Família é um grupo que a gente tem os próximos, mais próximos, que Deus diz assim, ó, é tão importante você conviver com esses, que eu vou deixar vocês juntinhos, acordando de manhã cedo, dormindo, no mesmo teto, aí tem uns que fogem rapidamente, vai para a China, mas por qualquer razão, às vezes, precisa voltar. É um grupo social que nós estamos juntos. E para quê? E aí a gente passa para tantos outros grupos, trabalho é um grupo para nós pensarmos. Aqueles colegas, muitas das vezes, Instituto Butantan, como eu digo, né? Aqueles colegas lindos, todo diazinha, né? Falando de ética, te respeitando, tratando educadamente. Por que exatamente esses? Por que esse chefe? Muitas das vezes, por que esse desemprego? E tantas perguntas. E aí a gente vai ampliando. Por que eu moro nessa cidade? E para chegar ao La Harmonia, hoje, eu já preciso de duas horas. Antes era uma hora, depender, mas agora tem glitches aqui toda hora, em garrafa, né? Por que essa cidade? Se tem lugares do mundo que não tem engarrafamento, eu vou nascer logo em Salvador. E aí a gente vai, e por que o estado da Bahia, Nordeste? E a gente vai se ampliando em perguntas de cidadania planetária. Por que eu estou aqui na Terra, nesse mundo, no século XXI, nessa existência? Cada um tem uma resposta, cada um tem um anseio de onde deveria viver esse mundo ideal. Mas o nosso é agora. E segundo Emmanuel, esse nosso agora é reflexo de nós mesmos. O que é meu espelho? Sou eu que me vejo. Então, há uma necessidade do meu espírito de estar vivendo essas demandas. Lá em cima, só pesando os meus créditos, minhas pendências e tudo, foi Salvador, para os que são de Salvador, ou para os lugares que vocês são? Para a gente repensar. Mas a grande pergunta é, eu tenho que repensar essa existência, enquanto grupo social, dentro do meu processo evolutivo. Considerando que todos nós estamos aqui para chegar a algum lugar. Eu li em um livro que eu achei muito bonitinho, que diz assim, nós nascemos simples e ignorantes, isso todo mundo já sabe, está em todos os livros de espíritas, para aprender a caminhar para Deus. Então, todos nós estamos aprendendo a caminhar para Deus. Um amigo meu dizia assim, um amigo meu que tinha 90 e poucos anos, que era o diretor do centro da pousada, ele dizia assim, o nosso grande erro é porque a gente quer encontrar Deus buscando fora as coisas. A gente não busca as coisas de Deus no mundo de Deus. Então, é o quê? Retornar para buscar as coisas e as nossas respostas no mundo de Deus. Suponhamos que tenhamos pendências de desarmonia. Onde é que eu tenho que buscar no mundo de Deus? Tenho que buscar perdão. E não é difícil, e não é fácil perdoar, não. Eu não gosto muito dessa coisa calma, tranquila, de que, olha, ele, oh, perdoe, perdoe. Perdoar é difícil, gente. Porque perdoar nos desafia do nosso ego, das nossas dores, de tantas coisas que nos doeram. Só que quando nós sabemos que o caminho para chegar no divino passa também pelo perdão, é bom que se faça esse movimento, o movimento da tentativa, o movimento da consciência de que perdoar é bom. Mas é bom para quem? Para o outro. É bom para manter em paz o nosso coração. É bom para integrar o nosso espectro de harmonia e de luz. Porque não adianta. Eu penso assim, todas as vezes que a gente está em desarmonia com o outro, há uma desarmonia interna. E por que essa desarmonia acontece? Porque a nossa consciência, que é Deus, e que está encerrada todos os dons de Deus, sabe que tem alguma coisa fora do eixo. Quem já viveu, ainda que minimamente, a experiência de tentar perdoar, sabe o quanto esse espírito aplaudiu. O quanto a gente vive a alegria do ser, a alegria em plenitude. em coisas pequenas. Então, nesse grupo que nós estamos, a desafiar esse mundo de Deus, que passa muitas das vezes por perdoar, mas passa também pelo convívio com o outro. Disse a André, ele disse assim, seu nome é Rose e apresentação, ou Rose da apresentação? Já é um nome meio estranho, né? A apresentação nem todo mundo conhece. Aí eu disse, Rose e apresentação, mas na realidade é Rose da apresentação. Eu que tirei o dar, porra. Aí eu disse, eu vou, por conta dessa, já aqui, já subindo, né? Eu digo, eu vou contar a historinha do dar. As famílias, aqui, escravocratas, como os senhores sabem, a gente teve um país, a gente vive em um país que teve escravidão, escravidão negra. Uma página dolorosa da nossa história, enquanto energia do país. E aí fazia assim, tinha uma moça que se chamava Katender, lá em uma tribo africana. Precisava ser batizada. Como é que ela era batizada? Ela era batizada pelo nome da família que adquiria. Então, a gente tem da Silva, dos Santos, não tem esse? significa que João, que teve o novo batismo, veio, é escravo da família dos Santos. Ele é da família da Silva. Então, eu disse, dentro dessa convivência de sociedade, de uma sociedade que, muitas das vezes, se passa pelo preconceito, e que eu sou reflexo dessa sociedade. Ela não está fora de mim, ela está em mim. Dentro da minha dimensão social, ela está em nós, está em cada um de nós. Ah, o quê? A nos buscar. ampliação no ver o outro. No ver o outro. É por isso que eu digo, é bom ver Rodrigo. O Rodrigo está ali. A gente não vê, mas ele está ali. Porque a gente invisibiliza, por conta das nossas crenças, até daquilo que a gente não aprendeu, até preconceitos. Esse texto que André leu, do livro Roteiro, ele praticamente é essa a conversa nossa. E falava, ele fala o quê? Jesus acolheu Madalena, dita na Bíblia como uma prostituta, e só disse, vai, não peques mais. Como ele também, nesse texto, ele vai contando as várias passagens desse Cristo, desse Cristo que nós seguimos. o que é seguir, é tentar, pelo menos, se espelhar nele. Mas esse reflexo que é essa sociedade, pode não estar ainda refletindo esse Cristo em nós. E a gente vê isso no nosso dia a dia. A gente vê isso em nós mesmos. Eu não quero que a gente saia muito para o mundo, mas para fazer uma auto-reflexão no processo evolutivo. Aonde em mim tem bolsões de preconceitos, de mágoas, de ressentimento, de intolerância para com o outro, que eu posso contribuir para ser um espelho melhor no mundo, considerando que tudo está interligado. cada atitude nossa, tanto de amor, como de preconceito, reverbera no universo. Reverbera. E a gente tem sociedades que a gente pode não querer, mas que a gente ajuda a construir. Estava falando essa semana com um amigo que não sabia que era espírita e descobri que era espírita. Fiquei tão alegre. E eu estava falando essa semana sobre descobrir vários colegas espíritas. E que coisa boa. E se ele fosse evangélico, que a gente ia achar maravilhoso. Por quê? Porque a gente gosta dos iguais. Aí ele falando assim, que Gani teria dito na biografia dele. Eu seria cristão se não fossem os cristãos. Isso nos leva a uma reflexão muito grande. Era bom que as pessoas fossem cristãos porque nós somos cristãos. Porque nós estamos no dia a dia dando receita de amor, de tolerância, de paz, de harmonia. Mas eu não quero que a gente vá muito hoje para fora de nós. A ideia hoje é eu no meu processo evolutivo como eu estou contribuindo com a paz no mundo. Eu no meu processo evolutivo como eu estou contribuindo para que o meu trabalho seja um trabalho harmonioso, digno, feliz. Como eu estou contribuindo na minha família. E mais ainda, melhor de nós. como eu estou contribuindo com a minha pacificação interna. Porque tem gente que é totalmente desarmonizado internamente. Isso é um problema. Preciso fazer uma pacificação interna para se lançar para a pacificação externa. Então, tem gente que acorda muito chateado, tem gente das caras feias, da fala chata, da fala agressiva, mas não para o outro, para si mesmo. Então, é preciso que cada um, nesse caminhar de sociedade enquanto grupo, se volte para se organizar internamente. Não sei como isso acontece, mas com uma enorme vontade de ser amor, de ser paz, de observar o que fala, sobretudo sobre si mesmo. Tem gente que no caminho é bom, eu gosto de ficar observando, gosto de ficar ouvindo conversa dos outros, mas na passagem. Não fica assim não, viu? Estou caminhando, o pessoal está falando, e a gente vai ouvindo. Tem verdadeiras sentenças condenatórias de pessoas a si mesmo. Tem gente que diz se eu não sou capaz, eu não passo, eu não consigo perdoar, eu não consigo isso. Se a gente evangeliza à luz de um Cristo, se a gente se evangeliza em auto-amor, a gente vai tecendo esses fios. Nem todo mundo tem acesso à terapia, até no Larmonia, o centro que mais tem terapeutas e psicólogos que eu acho na Bahia, à disposição de todo mundo. É bom que comece um processo de autocura, de auto-organização dessa sociedade interna, para que a gente tenha saúde e paz, para que a gente reflita um espelho melhor para o outro. porque nada de pensar que o rosto é meu e está tudo bem, você não se vê, quem te vê sou eu. Brincadeira, a gente acordar uma cara feia, você não está nem se vendo, mas é o que você está me dando. Então, um rosto agradável é também um presente para o outro. Parece que não, mas você dá ao outro, o seu rosto, o seu semblante. Tem gente que só em olhar a gente é um bálsamo. Tem uns que só em olhar a gente dá vontade de correr. Então, vamos organizar internamente essa sociedade e se ampliando para as outras sociedades que nós participamos nesse planeta Terra. Mas a chamada maior é se eu tenho uma imortalidade, se eu acredito na reencarnação, eu tenho responsabilidade com o meu aqui e agora, seja para mim, seja para as massas com que eu convivo. como nós estamos levando essa compreensão para a vida, considerando que não tem lar nem cá. Tudo está interligado. Eu aqui, enquanto alma, espírito encarnado, eu daqui a pouco na erraticidade, quanto espírito, somente, sem o corpo carnal, mas a vida é uma só. Tem um filme de Drácula que tem um momento que ele diz assim, por que se preocupar com hoje ou amanhã se nós viemos de ontem? E em uma cena rápida, ele fala de uma coisa muito interessante. Aí vocês pensam, isso quem está falando é o Rosi. Não, isso aqui tudo é uma pesquisa, porque Oswaldo Montenegro diz, não sei fazer nada sem a prensa dos amigos. Aí peguei o texto hoje, lá no trabalho, eu disse, eu vou citar vocês. Cada um foi me dizendo um pouquinho, um foi me falando de Drácula. Cada um foi dizendo um pouquinho, eu digo, o tema é sociedade, tenho que aprender a viver em grupo. E cada um foi dando a experiência que foi tendo a partir desse texto. E todos chegam a algum lugar, que é o mesmo lugar de processo evolutivo. E eu, nesse processo evolutivo, numa vida de grupo, não eu lá na montanha, meditando. aí é ótimo meditar, mas não precisa meditar a vida toda. Porque o nosso chamado é viver relacionamento com o outro, com a outra. Ninguém aqui é uma ilha. Todo o nosso movimento é de encontro. A gente entra aqui no Larmonia e vai encontrando um, vai encontrando o outro. Em que pede não conhecer todo mundo, há um toque no outro de boa noite, de não boa noite. Porque tem gente que não dá boa noite, não dá bom dia. Fica assim, pensando tão barato, bom dia, boa tarde, boa noite, entra no elevador, bom dia. Mas a gente que não dá, quer economizar os bons dias, os boas noites, assim como tem naquele textinho da carícia essencial. Tinha um lugar que tinha muitos beijos e abraços. Então, todo mundo se cumprimentava, aquela coisa, e as pessoas eram alegres, saudáveis. Lá um dia, vem uma bruxa e diz, isso que você chama de amor, de abraço, se chama carinho quente. Isso é muito caro. E vocês estão gastando, estão usando demasiadamente para nada. É que esse excesso de abraço, de afeto, e foi catequizando, catequizando, e aquela comunidade começou a guardar abraços, a guardar afeto. Conclusão, essa sociedade adoeceu. Adoece também as nossas famílias quando falta abraço, quando falta afeto, quando falta olhar. Depois eu volto para terminar o caso da cidade. Aí eu lembro de uma história de Ubuntu. Ubuntu é uma filosofia africana que diz assim, salvo o Bona. Aí você olharia para mim, essa moça de preto, que eu estou te dizendo, salvo o Bona. Aí você ia dizer, sim, tô, que eu estou dizendo, eu te vejo. Aí você diz, eu estou aqui. Isso significa, eu estou te vendo. E às vezes, nós não fazemos isso com as pessoas, porque a gente invisibiliza o outro, a outra. Isso acontece nas famílias. É possível que esteja acontecendo em alguma família, as pessoas não se veem. E agora, com essa moda do WhatsApp, todo mundo ganhando uma doença de coluna, até umas amigas minhas que estão na plateia, mas eu não vou dizer o nome. Fica assim, a coluna fica assim agora. Os médicos ortopedistas já entenderam que nós estamos adquirindo uma nova doença por esse hábito de ficar assim. Não é assim que a gente fica no WhatsApp? Então, a gente invisibiliza o outro, a gente não vê, a gente não conversa, a gente manda uma mensagenzinha para o outro que está junto da gente. E esse grupo vai ficando um grupo virtual. Eu gosto do metrô de São Paulo porque fica todo mundo empendurado. Mas essa agilidade do povo jovem, a gente não tem. Então, eles se penduraram no metrô e assim, o tempo todo. Ninguém enxerga ninguém. Como ninguém enxerga, não tem nem mais graça agora clínica médica que atrasava. Eu que gosto de conversar, não tem ninguém mais para conversar. A gente olha lá a senha, o Wi-Fi, todo mundo se recolhe em si mesmo e não tem diálogo. Tudo bem, clínica médica, mas não dá para fazer isso na família. Não dá para fazer isso no trabalho. Não dá para fazer isso de uma forma geral como nós estamos fazendo nessa sociedade que requer uma participação positiva do eu te vejo, eu te vejo e aí você diz eu estou aqui, eu estou te vendo, eu estou te reconhecendo e por isso eu estou aqui. É o dar vida, reconhecer o outro. Nessa, o botulho. Então, voltando ao livro, eu faço esse exercício por conta da idade. Aí um dia chega uma fada naquela comunidade dos carinhos quentes e vem recontar uma história. Vem dizer que aquela bruxa estava com problemas psicológicos, não foi para a terapia do harmonia e não estava sabendo ensinar direito que estava certo como estava. Por isso que as pessoas estavam doentes. Mas demorou como o quê? Para ela orientar, porque estava todo mundo segurando o seu carinho quente com tanta força, porque aquilo era valioso e podia acabar, que deu trabalho ela contar, recontar a mesma história, a história da origem. Ela não muda a história, ela relembra a história. Viver o Evangelho também é relembrar a Deus em nós. Tem uma coisa que a Adenal fala que eu adoro quando ele fala que a gente tem saudade de Deus. Ter saudade de Deus é Deus habita em mim. Porventura, eu passei em algum lugar e vou esquecendo disso. Os nossos desesperos da vida é porque a gente esquece disso. Aí a gente está tão... A demanda chega. com tanta força que a gente quer na força nossa do ego resolver tanta coisa difícil. Tem nada pior do que quando chega uma notícia de uma doença aparentemente curada. O desespero ataca. A gente não aumenta o nosso gradiente de fé e a gente vai se esquecendo de Deus. Mas o espírito que é de origem divina, que vem da matéria constituída por Deus, sabe da existência de Deus e tem saudade de Deus. Então, quando ele fala assim, eu acho mágico ter saudade de Deus. E aí, ainda não terminei a historinha da comunidade, uma amiga minha contando a história que a bruxa se encontrou com o demônio. E aí a bruxa disse... O demônio... A bruxa perguntou ao demônio o que é que você quer de mim? Aí o demônio disse o que a ela? Que você me ame porque eu também tenho saudade de Deus. O que é que ele quer dizer? Eu também tenho a mesma origem divina que você. Muitas das vezes o outro chega para nós, a outra chega para nós com alguma aparência para nos testar em amor, em ver o outro, em ver a outra numa perspectiva diferente e nós não conseguimos. Nós não fazemos o exercício do viver em grupo. Mas esse não é um viver em grupo de um... Não estou falando para empresário, não estou falando para colegas de trabalho. Nós estamos falando do viver em grupo evangelizado. Nós estamos falando de viver sociedade à luz da doutrina espírita, à luz do Cristo, que nos demanda um modo de viver diferenciado. Um modo de utilizar esse bendito WhatsApp, que até eu também, eu estou falando, mas sou viciadíssima, eu também vou portopedista, viu? Que nesses grupos de família eu acho muito interessante. Uma palavrinha mal escrita começa a confusão. Começa a confusão. Um sai, outro não quer sair, um tira a volta e tem que ter uma verdadeira BR para voltar para o grupo e a gente vai perdendo as pessoas. O que era um lugar de bate-papo, de informações da família, pode ser um lugar de conflito. Mas, e a mim, o que me cabe, e eu estou, sinceramente, eu estou exercitando isso, é tentar escrever corretamente no grupo. É entender o meu grupo. Então, o meu grupo familiar, no meu, por exemplo, eu tenho evangélico, eu tenho todas as tribos, eu tenho lá na minha família. Todos eles. Então, a mensagem é a mais neutra possível para não incomodar o outro. Se esse mundo é reflexo de mim, eu posso ser um espelho melhor. Eu posso fazer caminhar para a construção de uma sociedade melhor. E não é assim, isso não depende de mim, não depende. Muita coisa depende da gente. Ah, eu sou um grãozinho de areia. Faça seu movimento como grãozinho de areia, até que outros grãozinhos de areia se juntem a vocês. E a gente possa fazer uma coisa diferente. Muitas das vezes, sobretudo, nesse grupo familiar de que eu estou me atendo aqui, o que requer da gente é um pouco de paciência, de uma palavra certa, muitas das vezes de silêncio. Muitas das vezes de silêncio. porque eu tenho que ser a reativa, sobretudo nós espíritas, somos seres de verdade, porque a gente sabe de tudo, pega o pentateuco, tem resposta para tudo, a folha tándole. Ninguém quer suas respostas formais. A resposta enquanto grupo é a resposta do movimento da alma, do movimento que se lança para o outro com paciência, com calma, com tolerância. e nós temos tudo isso e nós, óbvio que nós não temos, nós estamos em processo, nós estamos em um mundo que se reflete, mas que o nosso mundo interior também está buscando chegar nesses lugares. Então, é o caminho da reforma, do se reformar, do respirar, do entender, do se evangelizar, do se evangelizar, que pode parecer muito difícil, mas deixa de ser difícil quando nós tomamos a decisão de amar. Parece que tem assim, um monte de anjinhos do Senhor chamado amigos, mentores, monte de ordens de amor do bem no universo para nos fortalecer quando a decisão é a decisão para o bem, para o amor. É só ter calma. É só ter calma quando aquele colega te inflama e vem te inflamar, senão a gente não aprende a lição. A pessoa, se eu só convivesse com anjos, eu já ia daqui direto para o céu. Direto para o céu. Não precisava de nada. Tem que vir. Como é que eu digo que eu sou espírita? E não vivo tolerância, ninguém me desafia, ninguém me provoca. Como é que eu... Que história eu tenho para contar? Assim é bom viver no mundo de anjos, numa sociedade de anjos. Não, é essa sociedade aqui. Eu vou me referir hoje a Salvador. é Salvador com trânsito difícil, é Salvador ainda com ilusões de violência, é Salvador dos motoqueiros, é Salvador dessa vida que a gente precisa viver Deus. Não é em outro lugar. É onde a gente mora, é onde a gente vive. O desafio é para cada um de nós. Se o nosso espírito tivesse hoje mérito para morar na Suíça, sem nenhuma violência, teríamos nascido lá. Mas nós não nascemos. Será que a cegonha deu um giro assim, caiu no Brasil, aqui em Salvador? Pô, muito erro para tanta gente. Errou todo mundo, todo mundo anjo. Não, é aqui mesmo. O desafio é aqui. Ih, parei. Aí pega as estatísticas. Estamos numa guerra civil. estamos isso, estamos aquilo. Estamos, pode ser. E o meu movimento de alma? E o meu movimento de quem já conhece os princípios de amorosidade do Cristo? E o meu movimento de que o Espírito já me chama, vai viver tolerância, vai ter calma, purifica essa língua. Tem nada mais difícil do que purificar a língua. A gente pensa que é com aquele negócio, como é Listerinha, não, tem que acalmar. Quando não conseguir, cala a boca, bebe um copo d'água. Esse senhor também dizia, quando não der mesmo para aquietar mesmo a boca, bebe um doce copo d'água, enche um pouquinho, fica com um pouquinho de água na boca para se acalmar. E aí a gente vai se pacificando. Muitos dizem, mas por dentro ainda está? Sim, mas eu já fiz o meu primeiro passo. Antigamente eu nem segurava, agora eu já seguro. O terceiro passo é ir se acalmando. Bom, vou voltar à comunidade e a fada reconta a história e as pessoas aprendem que amar, que se abraçar e volta à sua origem de amor e se curam. Se curam porque o amor é curativo, sempre é curativo. Tem filhos que passam pouco tempo sem ver a mãe, 10 anos, 15 anos, aí lá um dia a mãe está bem doentinha, aí o filho chega, os médicos já disseram tudo, mas aquele contato cura a moça. Olha a moça boa, ela estava com fome de amor, de atenção. Quantos idosos no nosso grupo só têm fome de atenção, de afeto? nem aquele afeto de pegar assim, botar um dinheiro na mesa, comprar os remédios para diabetes, para atenção, não. É a caridade do cuidar, do ouvir. de 10 minutos, de 15 minutos que a gente não tem, está todo mundo muito correndo, está todo mundo trabalhando, inclusive para sustentar esse idoso, para sustentar isso, para sustentar aquilo, e estamos numa sociedade sem tempo, sem tempo para o outro, sem tempo para ouvir o outro falar. E parece que são abordagens individuais, mas isso tem formado o todo de nós, isso tem sido um lugar comum para muitas vidas e tem formado uma sociedade quase que doente, quase que formada em si mesmo, levando para o mundo conceitos extremamente egoístas, onde a lei de Gerson impera, e aí tomara que André me ajude, essa semana, não foi essa semana, tem uns dias, é um caso de futebol, André. Alguém que eu não sei o nome, mas vocês vão saber, o juiz cobrou um pênalti, diga, o nome do jogador não sabe não? Porra, André, eu sei que é história, eu não sei esse nome, mas se é história, se alguém souber me ajude, alguém jogando bola, jogadores, cometeu uma falta e o juiz colocou para um outro, aquele que cometeu a falta procurou, o juiz disse, a história não foi essa, quem cometeu a falta fui eu, alguém se lembra dessa história? Alguém aqui sabe? Então, o que é que aquele, e isso saiu em toda imprensa, porque nós estávamos ali diante de uma lição de ética, de honestidade, no lugar onde as pessoas podem ter esquecido disso, um jogador ia deixar que o outro e que ia prejudicar um time ou uma outra coisa e ele chama o juiz e isso chocou o Brasil, a gente está numa nação que ia fazer isso, não, quem cometeu fui eu, seria a coisa mais natural, mas aquele, eu disse assim, não, na primeira vez que eu falar, eu vou ter que contar esse caso, porque é uma coisa importante dessa responsabilidade enquanto ser, enquanto espírito, de não colocar um prejuízo no outro, quando a atitude eu tenho consciência de que fui eu quem provocou, todas essas coisas assim, pequenininhas, leve, vão nos edificar e edificar pode ser de qualquer material que nós estejamos jogando para o universo, sobretudo na palavra, nós estamos no WhatsApp e eu já estou com essa doença que eu falei para os senhores, mas tem sido muito ruim o que se passa hoje nas redes sociais, via WhatsApp, porque ela é o reflexo do que nós pensamos, brincadeiras, notícias de tragédias que não existem, falsos avisos, coisas ruins. A ideia, eu, por exemplo, tenho Divaldo Franco, hoje eu vou falar de Divaldo Franco pelo que ele é em si mesmo, depois de 90 anos, ele diz assim, na minha vida, eu não admito nenhuma palavra de baixo calão, eu não pronuncio e se eu puder eu também não ouço e isso eu acho importantíssimo, ele está se nos ensinando como falar com o outro, como se dirigir ao outro, como tratar o outro nessa sociedade planetária, falando de cidadania planetária, falando do outro e da outra como sujeito de existência e seja esse outro, seja essa outra quem for. É possível que em cada um de nós ainda tenha aborções de preconceitos. Nesse texto aqui, ele vem falar das sociedades que escravizaram, não houve só escravidão negra, também teve escravidão branca. em alguns lugares as pessoas a diversão era você ir para a arena altamente luxuosa para ver as guerras, para ver os duelos onde um necessariamente tinha que esfregar e matar o outro. Isso em um tempo da humanidade era prazer. Esses sentimentos em um tempo foi possível, mas hoje nessa nova sociedade é possível que a gente traga outros preconceitos em nós. e é preciso ter verdade diante desse espelho que nos reflete que é o planeta Terra, é a nossa cidade, o nosso país e o mundo, do quanto eu estou contribuindo para tornar essa sociedade tão caótica quanto ela é. Quando eu tenho preconceito com pobres, com negros, com pessoas de todas as ordens, com homossexuais e tantos preconceitos, cada um tem os seus. e é difícil não tê-los, mas é possível se estar diante do seu espelho à luz do Evangelho de Cristo modelo e guia e tentar se melhorar. Tentar se melhorar em uma postura reencarnacionista de que eu estou aqui agora, uma manifestação desse corpo que venho de tantas e tantas caminhadas e que irei para tantas e tantas caminhadas. O que é que eu vou levar quando chegar lá e o que é que eu vou ter que aprender ou reaprender nessa floresta de que Emmanuel fala que filtra e que reflete em nós mesmos. Então, até onde esse modelo e guia que é possível e eu acho que quase sempre a gente não vai conseguir fazer de uma vez só na existência. Mas já dá para não fazer algumas coisas, já dá para fazer outras, já dá para tentar fazer do nosso lar, segundo Jona de Angelis que agora é dia das mães e ela faz. Destende do teu lar a luz que vai brilhar na terra. Que a gente não fique procurando que a nossa casa seja abençoada, que na nossa casa venha os celeiros do Pai, mas que seja a nossa casa a distribuir a luz que vai brilhar no mundo. E ela até fala sobre os filhos. A gente tem uma imprensa massiva que é até muito triste, viajei aí, eu e Lídia, não foi Lídia, nós fomos para Portugal e eu tinha que ficar lá ouvindo em Portugal uns programas. não vou citar e o povo morrendo de medo do Brasil. Eu digo, eu tenho coisas que não deveria passar, assim, de imagem para que a gente leve para o outro. Então, Joana fala dos filhos problemas, dos filhos dos outros problemas e ela faz, aumenta a fonte da pequena ternura. Quando eu ainda consigo só amar os meus, quando eu ainda consigo só pensar na minha família, só pensar em mim, essa ternura aqui está muito pequena, aí ela faz, aumenta a fonte dessa pequena ternura para encontrar nos filhos dos outros a mesma maternidade que habita em ti. Para que a gente não consiga tornar natural o que acontece com crianças, com jovens nessa cidade, criar em nós uma maternidade que ama, pedindo bênçãos de Deus para todos nessa cidade, nessa terra, nesse país, para sair desse lugar bobo e amar só os nossos. Isso ainda é amor infância. O que o Evangelho nos pede é que a gente vá crescendo no amor à adolescência, no amor adulto, no amor maduro, que é o amor ágape, o amor que se aproxima de Deus. O amor que retira essa miopia dos nossos olhos, a mesma que tinha Paulo quando ele ver a Deus, quando ele ouve o Cristo e ele diz que quer que tu faça. O que é aquela cegueira? Senão eu retirei a ilusão da minha mente, dos meus olhos e consigo ver a Deus e passa a ser um seguidor do Cristo quando diz que queres que eu faça. Em um momento imediato ele vê a luz. então o que é que o evangelho hoje nos pede? Que nessa travessia dessa existência agora a gente possa viver nessa sociedade como ela é como processo de modificação baseado na luz, na tolerância e na paciência, no amor, no respeito ao outro. Se não der para amar tanto, respeita as diferenças, vai se tornando mais amplo até que um dia a gente consiga amar não vai conseguir tudo de vez mas o chamado é até um livro de Edenal que estava ame sempre ame sempre na dúvida o evangelho na dúvida o que é que o outro faria o que é que eu quero que faça para mim ah mas eu não sei nada vai aprendendo através de perguntas a si mesmo isso me faria bem eu sempre digo assim que eu não tenho muita tolerância com brincadeiras preconceituosas eu digo que sempre que quem faz brincadeiras preconceituosas é que tem um nível de inteligência bem baixo não consegue fazer outro sorrir com coisas inteligentes então que tenhamos cuidado nessa sociedade ao tocar no outro ao tocar no outro se a gente inclui respeito se a gente inclui amorosidade se a gente inclui o Cristo as coisas podem mudar e mudar a partir de nós não é a partir do outro é a partir de nós com as dificuldades que a gente tem não estou dizendo que não tenhamos dificuldade no viver cada um tem a sua demanda e é essa demanda que vai nos impulsionar a chegar a um outro lugar no planeta terra nessa existência é essa dificuldade é esse problema coloca o mel do amor coloca o véu da tolerância e pede quando não tiver tudo isso pede ajuda a fonte que é Deus pede ajuda ao alto e vai seguindo vai se melhorando e aí no item 350 do livro dos médios eu vou tentar ler eu disse hoje que eu ia tentar ler sem óculos só vou ler um pedacinho livro dos médios 350 que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não tornar melhor mais bondoso e mais indulgente para os seus semelhantes mais humilde e mais paciente na adversidade aquele que a adotou de que serve ao avarento ser espírita se continuar sendo avarento ao orgulhoso se continuar cheio de si ao invejoso se permanecer ciumento todos os homens poderiam crer nas manifestações como vemos e a humanidade continuar estacionária é que o livro dos médios dizem a gente pode crer tudo que a vida depois tudo mas a humanidade continuar no mesmo lugar isso não promover desenvolvimento então ele diz que o conhecimento desses fatos deve melhorar as massas porque deve melhorar cada um de nós então a reflexão de hoje para nós é qual é o meu papel ativo para o bem sei que as quartas-feiras tem pessoas que vêm aqui por alguma demanda a sua demanda a sua demanda seja qual for quando for integrado em amor em paciência no Cristo e no respeito vai se tornando menor nesse amor de Cristo eu queria pedir que a gente começasse a entrar na energia do passe e um passe curativo um passe que a gente se libera das nossas dores das nossas doenças da alma e se cure em amor se cure em aceitação e indulgência que esse passe seja capaz de levar vocês hoje para casa mais amplo em relação ao mundo mais responsável enquanto cidadão planetário que vieram aqui na terra nós todos para tornar esse mundo melhor nessa energia vamos fechando os olhos vamos entrando em contato com o Pai e vamos receber esse passe de forma curativa e harmônica fiquem nessa paz nessa luz vamos agora dar início ao passe coletivo que nossos irmãos passistas sejam envolvidos com fluidos salutares e possam nos transmitir muito amor Deus de infinita bondade olhai por todos nós aqui presentes olhai por nossos semelhantes principalmente olhai por aqueles que se encontram muito distantes de ti mestre Jesus ilumina nossas consciências para que não percamos tempo com as resistências ao bem ao caminho do amor divino estamos aqui amigo Jesus dispostos e disponíveis para seguir os teus ensinamentos que saibamos viver em sociedade respeitando ajudando e amando o nosso próximo cada vez mais que sejamos uma sociedade de amor e de irmãos fraternos que somos nós te agradecemos por toda assistência amparo e todas as oportunidades de crescimento que temos a todo instante e que tem nos fortalecido que assim seja o kurto amparo em em a em é